Se eu fosse traduzir a Remax em uma única palavra pra vocês, essa palavra seria paixão. A Remax pra mim significa a emoção e a razão pra que eu possa atingir os meus objetivos. Remax pra mim, uma palavra, significa comprometimento. O propósito de ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos pessoais e profissionais. A Remax pra mim é família, companheirismo, amizade. A Remax representa pra mim aprendizado e sucesso. Sinônimo de família e feliz. Remax pra mim significa profissionalismo, parceria e família. Significa fazer parte de um time global. Remax significa somar, unir forças, compartilhar conhecimento e aprender com os melhores humanos. A Remax significa para nós... Família! Remax.